Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, continuando aqui a nossa humilde série, já estamos aí nos encaminhando aí para o próximo tipo de pesquisa, mas antes de fazer o próximo tipo de pesquisa, eu quero agora, agora que eu já estou transportando energia também, eu quero agora dar uma focada aí nos borrifadores, eu estou usando o borrifador MK1 já faz um tempo, eu até fiz um esqueminha aqui para estacar eles, um em cima do outro aqui, está vendo aqui, está estacado aqui um em cima do outro agora, olha lá que bonito, Eu até posso, nesse caso específico aqui, como a esteira fica parada, eu nem preciso de dar o downgrade aqui, eu posso, acredito que eu posso até deixar aqui todas como MK3, que vai conseguir manter aqui estacado em 4 itens, por quê? Porque a frente está travada, então sempre vai ter espaço aqui atrás aqui para repor os itens em tempo hábil o suficiente para manter 4 stacks aqui de altura, Só que eu quero fazer um pequeno, como é que eu posso dizer? Pequeno aviso para vocês, eu quero dar aqui a respeito dessa maneira como eu fiz aqui as minhas produções aqui, estava tudo funcionando perfeitamente bem, estava tudo ótimo, tudo perfeito, tudo ok, tudo maravilhoso, né? Aí eu inventei de fazer o que? De fazer a pesquisa nível 1 do Sorter MK3, tá? O que a pesquisa do Sorter MK3 faz? Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem. A pesquisa do Sorter MK3, ela aumenta o stacking, ou seja, a quantidade de itens que ela puxa para 2, tá? E aí a pesquisa nível 2, ela aumenta para 3, a pesquisa nível 3 aumenta para 4, e a pesquisa nível 4 aumenta para 5, e a pesquisa nível 5 aumenta para 6, e assim sucessivamente. Beleza, perfeito. Vou fazer a pesquisa aí, vou melhorar o equipamento aí para a gente ter uma produção melhor, né? Quanto mais, melhor, né? Correto? Incorreto. Infelizmente, a partir do momento que você dá o primeiro upgrade no Sorter MK3, qualquer tipo de produção que você tenha dessa maneira aqui, que puxa 2 itens com um Sorter, só que nem, por exemplo, aqui eu já vi que parou, as placas de circuito aqui eu já vi que parou. Então, as 3 paradas, não, uma está funcionando ainda, uma deu sorte, ainda está funcionando. Essas 2 estão paradas, aí você fala, Marcelo, está faltando item. Não está faltando item, os itens estão todos aqui dentro que precisa, tá? Mas ele, ué, peraí, ok. Ah, tá, é que não precisa lá em cima, mas aqui, os itens que eu preciso, no caso aqui, para fazer isso aqui, eu preciso de placas de ferro e placa de cobre, né? Por que isso aqui parou? Ah, tá, porque ele estava puxando ainda do antigo, né? Então, reparem que aqui deu erro porque já estava puxando uma errada mesmo, já estava puxando o da produção antiga. Aqui deve estar com a mesma produção, né? Então, beleza, esses 2 aqui estavam parados por isso. Mas reparem que eu tirei aqui agora, entrou o cobre, mas parou de novo, né? Mesmo aquela lá continuando funcionando, essa aqui parou de novo. Você fala, Marcelo, acabou o item. Não, não acabou, tá? Olha o ferro, o ferro está lá em cima, ó. Tem ferro lá disponível, inclusive está sendo puxado já aqui o ferro, tá? Por que que parou? Porque após fazer a primeira pesquisa do Sorter MK3, ele passa a puxar dois itens. E aí, o que acontece? Essa desgraça aqui fica parada. Essa do lado aqui, eu também posso tirar aqui a placa de circuito que estava puxando, né? Ela vai puxar e vai voltar a funcionar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Ela parou por quê? Porque ela ficou com uma placa de cobre parada nela, porque ela puxou duas placas de cobre, em vez dela puxar uma só. Então, o que que acontece? Como é que funciona esse buffer de produção aqui? Ele, o Sorter, ele puxa até três vezes a quantidade necessária para fazer um item. Então, para fazer uma placa de circuito, né? A gente precisa do quê? Precisa de três cobres, né? E... não, precisa de um cobre e dois ferros para fazer uma placa de circuito. Porém, ele puxou a primeira com dois cobres e a segunda ele puxou com mais dois. Mas a mecânica de puxar o Sorter, ele só permite que coloque três vezes a quantidade... É... ele só permite que puxe a quantidade para fazer três itens. Então, ele puxaria o quê? Três de cobre. Mas ele puxou o segundo com dois também. E a mecânica não permite que ele insira o segundo aqui dentro. E aí ele trava, tá? Se eu tirar o manual, ele puxa o ferro. Mas aí ele parou outra vez, ó. Por quê? Porque ele puxou mais uma vez dois cobre e travou de novo a esteira. Marcelo, tem como resolver isso? Então, é meio que um erro do jogo isso, né? Não deveria acontecer. Porque aí minha produção está parada aqui agora. Pode ver que a do lado continua e a de lá do outro lado lá... Deixa eu ver se parou. Ó, a de lá continua também. Então, essa aqui continua e essa aqui continua também. Só que essa aqui já parou duas vezes, tá? Então, tem uma maneira de resolver isso? Infelizmente, a melhor maneira que eu encontrei foi dando um downgrade agora. Porque eu já fiz o upgrade, né? Do Sorter MK3. Então, dando um downgrade aqui pra MK2. E limpando ele aqui. Ele volta a puxar de um em um item. E agora a produção não para mais. Tá? Infelizmente, caso você tenha feito suas produções puxando. Tá? Caso você não queira que isso ocorra com o Sorter MK3. A única coisa que eu... A única dica que eu posso dar pra vocês no momento é não fazer o upgrade do Sorter MK3. Tá? Porque senão, uma hora ou outra, sua produção vai parar, infelizmente. Tá? E repare que a produção máxima aqui de puxada é o quê? É seis pra placa de ferro. Por quê? Porque ele vai puxar o máximo três vezes a necessidade pra fazer o item. Então, eu consigo puxar seis placas de ferro com o Sorter e três de cobre. Tá? Essa conta vale pra qualquer item, tá? Pra qualquer produção. Então, todas as produções que eu tenho, que eu tô puxando direto de um baú pra produzir, tá? Eu tô correndo o risco dela ficar parada. Por exemplo, aqui ó. Tá faltando processador. Tem processador aqui dentro? Ok. Aqui não tem, porque não entra. Aqui não tem. Aqui tá entrando processador e ele tá saindo. Beleza. Só que pra fazer isso aqui eu preciso de três itens, né? Então, quanto mais itens precisa pra fazer, mais difícil é de parar. Tá? Mais difícil é de parar a produção. Mas pode acontecer. Então, o recado tá dado aí, né? Caso a produção parou e você não sabe exatamente o que aconteceu. Inclusive, aqui tá faltando o quê? Tá faltando esse cara aqui. Esse cara precisa de quatro itens pra fazer, mas tá chegando os processadores ali, ele tá sendo produzido. Então, tá tudo certo. E aqui, quando tiver dez, ele já vai parar, né? A produção. Então, aqui tá tudo ok já. Beleza. Vamos lá. Vamos pro objetivo desse episódio aqui. Já tá explicado, já tá dado o recado aí. Eu fiz lá um post a respeito na comunidade lá, reclamando disso, né? Que isso não poderia acontecer. Não poderia acontecer. Simplesmente não poderia. Ou deixa passar o item e pega o próximo. Ou sei lá. Tá? Mas não faz sentido você não poder dar upgrade no seu sorter porque vai parar a sua produção. Né? Só porque você tá puxando do mesmo baú. Pô, então tira a mecânica de puxar do mesmo baú. Né? Tira porque aí estraga a mecânica todinha, né? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou começar a armazenar um pouco de carvão aí, que a gente vai usar carvão, né? Pra fazer o MK1. A gente tá produzindo ali já, mas deixa ele rolando. Né? Lá a gente tá produzindo lá o sorter MK1. O sorter, não. Desculpa o... Deixa eu tirar um espaço aqui pra colocar um... O borrifador, né? Vou colocar a pequena. A pequena é o suficiente. Né? A gente vai transferir aqui só localmente. Então, daqui pra cá e daqui pra cá. Beleza. Ok. Pra cá vai puxar carvão. E ele vai deixar passar direto o carvão, né? Eu tenho que dar essa saída aqui de carvão, né? Só tenho que dar a saída aqui de carvão. Pegar aqui, puxar e colocar carvão aqui na saída. O que ele vai fazer? Ele vai funcionar como um buffer, né? Então, o que tiver de carvão aqui ele transporta, né? Mas ele sempre vai dar prioridade pra saída, né? Então, enquanto essa saída aqui estiver cheia de carvão, ele vai aumentar o buffer aqui, tá? Então, tá aumentando ali e já tá quase 500, ó. Então, beleza. Aqui tá pronto. A gente já tem disponível carvão em modo supply, né? Então, qualquer demand que a gente fizer de carvão aqui, né? Vai resolver o nosso problema. Ok. Acho que eu preciso fazer algumas desses daqui, ó. Eu não tenho mais nenhum. Tá. Vou pegar o material ali, peraí. Beleza, vamos lá. Agora, que eu já tenho os materiais que eu preciso, eu acho que eu tenho a maioria, pelo menos. O meu buffer aqui já tá sendo montado. O que eu vou procurar? Eu vou procurar um local próximo ao Equador, né? Não no Equador, né? A linha do Equador, dá pra visualizar ela, que ela é bem mais forte, né? Acho que é ela aqui, ó. Essa daqui, tá vendo? Ela é mais forte, então ela funciona como uma linha de simetria também, tá? E aqui eu acho que é um cruzamento entre o Equador, né? Entre uma linha latitudinal e longitudinal. Eu acho que é aqui, ó. Provavelmente... Não, é aqui, na verdade. É aqui, ó. Que é o 90, né? 90 graus leste, né? E zero norte, né? Ou zero sul, tanto faz. Porque tá no meio aqui. Tá vendo? Tô exatamente aqui em uma linha longitudinal e latitudinal. Então, o que eu tô procurando? Tô procurando um bom lugar de construção, perto aqui do Equador, mas que eu não utilize, mas que eu não construa em cima do Equador exatamente, né? Que eu tenho um plano, os planos aí mais pra frente aí pra essa área do Equador aqui, tá? E eu quero uma área construível, pelo menos, né? Porque não adianta nada ter que ficar colocando terra em tudo quanto é canto. É, então eu dei a volta no planeta e confesso pra vocês que tá bem ruim a situação. Então, eu acho que o melhor lugar que eu tenho aqui é mais ou menos essa área aqui mesmo. Reparem que a linha do Equador, ela tá aqui. E a próxima linha de Trópico é aqui, ó. Tá? Então, é essa distância até aqui. Então, eu tenho todo esse espaço disponível pra construir e que não pegue a linha do Equador, né? E eu também não posso passar em cima de um Trópico, porque senão vai estragar, talvez, aí uma blueprint aí que eu tô pretendendo fazer. Deixa eu pegar aqui alguns solos aqui e começar a dar uma melhorada aqui nesse lugar. Bom, eu dei uma ajeitada aqui, mais ou menos, né? Nessa, peguei essa área aqui, mais ou menos aqui. Talvez, eu acho que talvez seja o suficiente, não sei. Ó, tem uns lugares aqui que, às vezes, fica uma pocinha d'água que depois pode se atrapalhar. Tem que tomar cuidado. Tá? Eu fui ali pegar mais umas, mais os materiais ali, né? De, 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 ó, o colisor de partícula. Acabei de liberar. Pra colocar no chão que tinha acabado o meu, minha fundação. Vamos lá. O que que eu vou fazer primeiro aqui? É, o meio aqui. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? O meio é aqui, então, ó. Quatro pra lá e quatro pra cá. Vou pegar mais ou menos aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Acho que, será que é muito perto? Vou colocar aqui, ó. Tá? Eu vou começar construindo pra lá. Eita, ó o buraco aqui também, ó. A gente pensa que tampou todos os buracos. Então, o que que eu tô pretendendo fazer aqui? Primeiro eu vou começar fazendo os burrifadores, é, MK1. Né? Eu vou puxar pra cá primeiro pra eu ver que distância que fica do, do Equador. Porque se ficar muito perto, pode me zoar depois. Mas também eu não sei se eu vou fazer isso também, tá? É uma ideia que eu tive aí, mas não sei. Até lá eu decido. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou puxar uma esteira, né? E dessa esteira aqui, do 1. Né? Vou puxar até aqui mais ou menos. Dessa esteira do 1 aqui vai sair o quê? Vai sair, é, carvão. A gente vai ter um... Opa! Aquele botão errado aí. Aqui, vai sair carvão. Então, aqui é demanda de carvão, certo? Demanda. Já pode puxar ou não? Não, não puxa ainda não. Depois a gente faz tudo de uma vez. Então, eu vou dar um espacinho aqui com o burrifador, né? Claro, é o nosso primeiro aí. E eu vou virar ele de costa pra lá. Por quê? Por que que eu vou virar ele de costa pra lá? Não tem motivo. Virar ele de costa pra cá. Assim. Eu não quero colocar muito perto, porque depois na hora de eu colar a Blueprint, a Blueprint pode pegar no cantinho. Pode pegar na quininha da colagem da Blueprint, né? Porque como eu vou abrir uma área aqui, quando eu copiar e colar, pode ser que pegue meio errado aqui. Mas aqui eu acho que não vai dar problema, não. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fábrica aqui na distância, onde eu passo a esteira ali pra burrifar. Então, vai uma aqui e uma aqui. Perfeito. Aí passa certinho ali o burrifador no meio. Agora eu vou colocar... Tô pensando aqui, tá? Tô pensando aqui. Eu não bolei isso aqui antes. Ó, vou colocar aqui com um, dois de distância, que eu quero que passe a esteira ali, né? E como aqui vai trabalhar com um sorter só, então não tem problema ser o MK3. Ele vai atirar pra dentro ali a produção. Então, nós vamos produzir o quê aqui? Burrifadores MK1, certo? Então, copia aqui e cola aqui. E agora eu vou dar um Ctrl C nesses caras aqui. Assim. Tira as esteiras e tira o burrifador. Só apertar o botão direito, tá? Em cima do que você não quer na sua blueprint. Tá? Então, esse aqui vai entrar aqui também com dois de distância. Esse aqui vai entrar aqui com dois de distância. E esse aqui vai entrar aqui com dois de distância. Ok. Já tá já setado. Já tá tudo certo, né? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Essa esteira, ela vai entrar aqui dentro espalhando pra esses caras. Porque eles vão jogar o resultado aqui dentro. Será que eu consigo plugar essa esteira aqui, mano? Tá difícil aqui, viu? Tá fácil, não? Aí, consegui. Essa esteira vem até aqui. E daqui ela faz a volta por fora. Assim. Tá? Aqui eu vou dar o giro do carvão. Então, esse carvão, claro, ele tem que ser puxado, né? Então, puxa pra cá. Puxa pra cá. Puxa pra cá. Que distância que foi isso aqui? Ah, ficou legal. Ficou bom. Olha a distância que ficou aqui, ó. Ficou ótimo. Coloquei no meio aqui, certinho aqui, ó. Entre as linhas de tropa. Acho que talvez eu tenha colocado um pouco pra direita, né? Um, dois, três, quatro. Não, tá certo. Um, dois, três, quatro. Tá certo. Tá certo. Aí, vamos continuar aqui. Esse pluga pra cá. Esse pluga pra cá. Esse aqui. Beleza. Todo mundo puxando carvão já aqui pra dentro do maquinário. Aí, depois... É... Aonde é que vai sair carvão? É, esse carvão não. Esse... Sorter. Sorter não, pô. Meu Deus. O burrifador. Ele vai sair pela frente aqui, né? Então, a gente vai repetir o que a gente fez ali atrás. A gente vai deixar só a rabetinha aqui pra trás aqui do burrifador, ó. Só... Só a rabeta. Né? Pra fora aqui, pra gente poder passar a esteira nele, ó. E aí, esse cara... E agora, acho que isso aqui... Como é que eu vou trazer a esteira de lá de dentro? Vamos tirar aqui, ó. Essa esteira. Copia aqui. Copia aqui. E ela vai lá pra fora. Vai até aqui pra depois ficar fácil de eu... De eu pegar ela lá na ponta aí. Beleza. Vai até aqui. E aqui eu consigo pular tranquilamente, né? Espero que sim. Copia aqui. Põe a esteira aqui. Um de altura. Segura o shift. Aqui. Desconstrói essas duas. E copia e cola aqui. Pronto, aí. Deu um pulinho macetoso ali. Tá? E aí, eu coloco o sorter pra puxar lá de dentro o material, claro. Muito bom. E agora, vamos pingolar pelas laterais também, né? Daqui pra cá. E daqui pra cá. E aí, vamos puxar o material de dentro pra fora. Sobrou um espaço aqui no meio. Vamos aproveitar. Que vai puxar aqui o borrifador. Aí, o borrifador... O que eu preciso fazer? Eu preciso que ele saia e borrife já os borrifadores daqui, né? Não é essa a ideia? Eu posso pegar esse cara aqui. Subir ele um de altura. Ele faz curva pequena, né? Tá, eu posso usar um splitter. Deixa eu tirar isso aqui. Colocar o splitter o mais colado possível. E o splitter nessa posição aqui, ó. Entra por baixo e sai por cima. É isso aqui que eu quero. Aí, coladíssimo. Será que eu consigo espetar aqui na esteira? Consegui. Aí, ele vai entrar aqui. Automaticamente, ele vai sair por cima. Vamos dar um de altura aqui. Aí, eu consigo fazer... Ah, que beleza. Beleza. Consigo fazer assim. Certo? Aí, ok. Aí, ó. Vou dar a saída aqui. E já vai dar a entrada aqui em cima. E automaticamente, o que sair daqui... Eu vou sair por cima já, porque eu vou ter que entrar no outro lá, né? Dá pra passar por aqui, ó. Olha o macete, ó. Ó. Coisa linda. Entra aqui. Eu queria muito entrar aqui, ó. Mas eu posso entrar ali na próxima. Então, eu venho até aqui. E daqui, eu ponho pra altura zero. E ele entra aqui. É isso? Acho que é isso, né? Ele vai entrar. Vai puxar o carvão, né? O carvão vai entrar nas fábricas. As fábricas vão trabalhar. Vão jogar pra dentro. O baú vai jogar pra fora pelos três sorters que tem diferente. Vai encher a esteira com certeza. Porque agora os sorters já estão pesquisados. E aí, ele vai jogar aqui fora no splitter. O splitter vai fazer dar a volta. Vai passar por aqui por dentro. Vai passar por aqui. Vai borrifar os dois lados. E vai entrar aqui de novo pra ficar disponível pra solicitar em qualquer lugar. Ok. Então, o próximo item que vai ser aqui é o borrifador, né? Porque ele tem que entrar ali de volta. E vamos demandar esse carvão. Demandar. Vamos colocar uns robôzinhos aqui. Não tem o robôzinho? Tá. Eu não coloquei robô nem na que eu construí lá e nem nessa, né? Deixa eu pegar uns robôs. Pronto. Aproveitar que eu tô passando aqui. Já vou largar os drones aqui, né? Largar os drones aqui. Pimba. Cadê os drones que eu... Aqui. Largo os drones. Ah, eles já estão levando o carvão pra lá. Mesmo sem estar energizado lá, tá? Mesmo sem estar energizado, eles já... Já vão pra lá. E já vou largar os drones daqui também. Sem problema. Aí, pronto. 50 drones aqui também. E... Eu acho que eu vou extrapolar isso aqui pros quatro lados. Né? Não tem por que eu fazer. Vou fazer uma produção parruda aqui já. Vou dar um CTRL-C aqui. Vou pegar daqui até aqui. Com cuidado que eu peguei a esteira ali dentro. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa daqui, ó. Deixar com um de distância. Aí, assim. Até pra eu conseguir plugar lá dentro. E aqui eu já vou colocar pra usar. Ela tem que entrar. Se eu apertar o R, ela vai virar pra que lado? Tá? Ela virou pra cá. Então é aqui, ó. Então a próxima é aqui. Tá falando que colide com outro objeto. Que é bem aqui, ó. Eu acho que é a própria blueprint que tá errada. Ela tá falando que tá colidindo ali, ó. Um material com o outro ali, ó. Alguma coisa errada aqui na minha construção. Eu acho que é aqui, ó. Será que é nas esteiras? Deixa eu tirar aqui o splitter. Nas esteiras tá tudo certo. Splitter não, né? O rifador. O que aconteceu aqui? Por que será que eu não consegui colar? Vou colocar ele de volta. Com a bunda pra trás. Aí. Vou copiar outra vez. CTRL-C. Vou copiar até aqui de novo. Eu sou teimoso. Vou colocar pra usar agora. Vou tentar mais uma vez. É aqui, né? O meio. Ele tá dando um erro ali, ó. Tá colidindo. Alguma coisa tá colidindo com outra. Eu não sei o que que é. É bem aqui nessa parte aqui, ó. Será que é o splitter? Vou tirar o splitter. Vamos ver. Só pra ver se é o splitter. Deixa eu dar o CTRL-C aqui rapidão. Vou pausar agora e ver se eu consigo colar ela aqui. Consigo. Era o splitter mesmo. É o splitter mesmo. Deixa eu cancelar aqui as construções. Talvez ele esteja muito colado. Eu vou tentar dar um de distância pra ele. Vamos ver. Eu não queria, né? Eu queria coladinho mesmo. Mas o jogo... Esse jogo tá cada vez mais de sacanagem comigo. Eu tô só de olho, só. Ele vai entrar por baixo. Então, aqui é o mínimo. Né? Vou colocar ele aqui, então, ó. Vamos ver se assim ele permite. Agora eu não consigo pôr a esteira. Vou tirar isso aqui. Aí, beleza. Entra aqui por baixo. E sai aqui por cima. Um de altura. Assim. E eu vou colocar o borrifador aqui de volta. Ó, sacanagem esse negócio aí. Chateou. Aí, com o bumbum pra trás. Vamos ver se agora vai. Até aqui. Usar agora. Não é, agora foi. Era a porcaria do... Vamos extrapolar isso aqui. Vamos pra lá. Opa. Ctrl V de novo. Isso aqui vai... Aqui. Eu acho. Afastar bem aqui. Que é essa linha aqui do meio, né? É. Mas qual distância? Acho que é aqui, ó. É horrível, né? A perspectiva. E aqui é aqui. Será que eu acertei a distância ali? Tem que ficar todos com a... Aí. Deu certo aqui. E deu certo aqui. Beleza. E aqui agora a gente só repete. Esse aqui entra aqui. Esse aqui entra aqui. Esse aqui entra aqui. E todos esses do meio saem carvão. Só deixar construir agora, né? Porque os drones estão malucos aí agora. Beleza. Só falta... O quê? Energizar, né? Ó, já tem 5K de carvão aqui. Beleza. Esse aqui ele vai ficar como supply. E esse aqui vai ficar como demand. Beleza. Agora vamos puxar... Puxar os fios. Deixa eu tentar energizar aqui dentro primeiro. Vai colocar aqui essa antena. Tem que pôr duas antenas, né? Eita, acho que aqui pega tudo, hein? Nossa, uma antena só. Perfeita. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Olha aí. É, mas precisa energizar o cara aqui também, né? Onde é que eu põe isso aqui? Vou botar aqui, ó. Bem no cantinho que não atrapalha ninguém. Pior que pegou tudo mesmo. Ó. E agora vamos conectar isso aqui na energia, né? Vamos ver esse troço funcionando. Vamos lá. Ligou. Muito bom. Ainda não tá borrifando os carvão, né? Que tão passando. Então... Porque não atraso aí na produção, mas... Aí, beleza. Olha que bonito, mano. Cê é louco. É muito bem feito esse jogo. Cê é louco, mano. É isso. Ó. Ó as fábricas. Ó. Subindo e descendo ao mesmo tempo. Tá maluco? Falar que esse jogo não é bonito. Ok. Quase um completo. Temos borrifadores MK1 devidamente borrifados. Porém, né? Nós estamos indo aqui pro MK2. E pra fazer o borrifador MK2, nós precisamos de... É... Diamante, se eu não me engano, né? MK2. Diamante. Se não me falha a memória, eu deixei armazenando diamante lá. Naquele layout lá. Deixa eu dar uma olhada lá. Vamos lá. É isso mesmo, ó. Aqui a torre já com diamante pra caramba já aqui, ó. E eu já deixei diamante aqui, ó. Perfeito. Tá? Então, esse diamante aqui já tá disponível pra ser puxado. Ok. Vamos voltar lá agora pra construção. Bom, eu adoraria copiar e colar essa blueprint aqui. Mas só que ela tem um erro no projeto. Esqueci de um detalhe. Quando eu trocar o borrifador, ele não vai mais borrifar a saída, né? Dele mesmo aqui. Então vai entrar já o MK2 borrifando já. Ó, parou a produção. Já tá cheio já tudo aqui, ó. Tá tudo cheio. Eu vou fazer outra torre logística. Só que eu quero copiar pelo menos a distância. Eu quero saber pelo menos a distância que eu posso pôr entre elas aqui. Porque eu vou puxar uma do lado da outra. Então, essa outra aqui vai vir mais ou menos até aqui, ó. Fazer assim. Eu vou copiar este lado aqui. Na verdade, eu já tenho ele já, né? Por que que eu tô fazendo isso? Só dá Ctrl V, pô. Sua besta. Ctrl V. Não tenho não. Perdi. Vamos lá. Ctrl C. Eu já vou copiar com a antena, então. Então, vou copiar daqui até aqui. Aqui. Opa, faltou alguma coisa aqui entrar nessa conta aqui. Não sei o que aconteceu. Daqui até aqui. Foi a antena junto? Foi. Ah, qualquer detalhe a gente tira depois. Mas foi oito fábricas, isso que importa. Tem um borrifador a mais aí nessa conta. Mas beleza. Já vou usar agora já. E aí ele vai ficar aqui, ó. Não é isso? É isso. Iniciou-se a construção. Por que que tinha uma falha no projeto? Por causa disso aqui, ó. Porque o borrifador MK2, ele vai ser produzido aqui. E aí eu não vou poder usar esse mesmo esquema aqui. Eu vou ter que alterar ali, ó. Depois. Pera aí que a gente já vai mexer com isso. Esse monte de esteira aqui sai, né? Sai aqui. Sai aqui. Sai aqui. Sai aqui. Sai aqui. Aí eu tenho que trocar isso aqui. Não. Não demanda carvão, não. Não. Parou. 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 Não vai carvão aqui. Certo? Aqui ele demanda... É... Borrifador MK1. Tá? É do lado, mas é mais bonito do que passar uma esteira de lá pra cá. Né? Acho que assim fica melhor. Fica mais vistoso. Colocar cinquentinha aqui também. Perfeito. Tá? E agora aqui, né? Vamos alterar tudo isso aqui, ó. Então, esse cara aqui, ele sai. Né? Não vai ter. Automaticamente, esse cara aqui também não vai ter porque não vai ter mais... Ó, acabei de pesquisar a matriz roxa. Esse cara aqui também não vai ter porque é a saída dele aqui. Então, esse aqui também não vai ter nas outras todas. Pera aí que a gente vai consertar já. Vocês vão entender porque não vai ter. Já percebi já o erro aqui. E aí, esse cara aqui vai demandar o quê também? O diamante. Diamante. E qual é o terceiro item dele? A volta, né? Que é o MK2 aqui. O borrifador MK2. Certo? Porque aí ele vai ter que retornar isso aqui aqui pra dentro pra ficar disponível. Pra puxar. Ó, já tá puxando os diamantes já. Cara, quando libera a logística é muito bom. É muito bom. Vocês estão percebendo. Vamos trocar aqui a receita, né? Pra borrifador MK2. Deixa eu copiar e colar aqui rapidamente. Eu acho que o layout aqui dentro aqui tá tudo certo. Não preciso mexer em nada aqui dentro. É só a parte da saída mesmo agora que eu vou ter que fazer um carambolê aqui, né? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar o diamante por fora. É isso? É, eu vou puxar o diamante por fora. Diamante. Até aqui. E aqui eu vou sair só contornando aqui em volta aqui pra ficar bonito. Aqui. Aqui. Tá, aqui a gente tem um problema, né? Depois a gente tem que voltar esse material pra lá. Mas ele se borrifando de novo. Porque o outro lá tem que voltar. Não, esse aqui tinha que ficar, hein? É, esse aqui fica, pô. Ele tem que borrifar aqui. Ele é o MK2. O que vai sair é esse aqui do outro lado. Vamos lá, então. Levanta esse aqui. R. Essa distância aqui. Não, tá errado. Droga. Coloquei de novo. Esse aqui. Entra por baixo e sai por cima. É isso aqui. Aí, agora sim. Aqui. Sai por cima. Dá um de altura. Sai daqui. E entra aqui. Putz, pior que tava certo, hein, mano? Tá, beleza. Aí ele vai pra cá. Apertar o shift aqui pra ele não perder a simetria. Ele vai até aqui. Aqui ele entra aqui pra borrifar também. E aqui, mesmo esquema. Vem até aqui. E aqui zera. Entra daqui pra cá. Tava certo, pô. Não sei por que que eu tirei. Aí, ó. É o mesmo esquema. É que lá vai mudar. Lá vai borrifar com o MK2. Agora eu só preciso continuar puxando o diamante. Eu parei, né? Não vai passar aqui. Putz, mano. Não vai passar aqui, ó. Pior que eu acho que ele não passa aqui também, ó. Rapaz. E não é que passa. Olha o que eu vou aprontar aqui agora, hein? Olha o que eu vou aprontar aqui agora. Zero. Um de distância. Vou tirar essa aqui por enquanto. Não, ela vai me atrapalhar mesmo. Aí aqui. Um de altura. Passando pra lá. Tira esse. E tira esse. Agora eu pego aqui. Daqui pra cá. E pingola esse aqui, ó. Perfeitamente perfeito, mano. Aqui encosta aqui agora. Bonito. E aqui a gente volta. Dá um rolê aqui em volta. Daqui até aqui. E esse aqui vai até aqui só. E agora vamos colocar os sortes pra dar entrada. Aqui. 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 Aqui já dei entrada. É, aqui vai ficar ruim porque a antena não vai alcançar. Aqui a antena não alcançou esse aqui, por exemplo. E alcança esse aqui. Boa. Esse aqui alcançou. Então tira esse aqui. Esse aqui. A antena alcança aqui. Alcança. Tá vermelho é porque alcança, tá? Aqui não tem energia só. E aí se eu repetir do outro lado, não vai dar erro, né? Então daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Eu acho que é isso, tá? Acho que não falta mais nada não. Só falta a demanda aqui do... Já tá cheio já. Só falta o filtro, na verdade, né? É... Antes de filtrar, vamos extrapolar. Vamos copiar e colar os que faltam aqui em volta aqui. Então é o mesmo esquema. CTRL C. Né? A blueprint é diferente da outra, tá? Parece igual, mas é diferente. Ela tem uma esteira mais em volta. Vou colocar pra usar agora já. Não pode ser assim, né? Por que que não pode ser assim? Porque como é que eu vou plugar agora a entrada do... Tá, eu posso fazer assim sim. É só eu puxar isso aqui pra cá, ó. Não colocar pra lá. Peraí, deixa eu tirar. Entendi, entendi. Tira aqui, ó. Assim. E assim. Pronto. Aí eu uso um lado só agora, né? Agora melhorou. Vamos já colocar aqui pra filtrar. Pronto. Já tá aguardando. Agora sim. Vamos copiar e colar. Agora tá tranquilo. Aí, copiei. Vamos colar agora. Pronto. Agora tá mais fácil de verificar aonde que é o local certo. Aqui. Será que vai dar desse lado aqui? Claro que não, né? Se der, é muita cagada. Então aqui deu. Ficou certinho. Aqui que não vai dar. Quer ver? Porque tem uma poça de água ali, ó. Puts, pior que deu também. Olha onde ficou na água ali. Aí, beleza. Já tá construindo tudo aqui. Deixa eu dar um rolezinho aqui em volta. Faltou algumas coisas. Faltou fábrica e splitter. Deixa eu só fazer. Faltou duas fábricas e dois splitter. Vou fazer aqui rapidinho. Na verdade, eu não preciso fazer aqui na mão, tá? Porque eu tenho ali construindo já o tomate. Só ele pegar, só. Aqui, ó. Tem minhas produções tudo misturado aqui no meio. Aqui, ó. E aí eu tenho tudo que eu preciso. Tá vendo? Tem aqui as fábricas aqui, ó. Tem smelter. Tá tudo espalhado aí. Beleza. Ok. Já retornando aqui pra nossa belíssima blueprint. Só deixar eles construírem aqui rapidinho. Pronto. Tudo construído. Agora só falta as puxadas aqui, né? Tem que... Aqui, por exemplo, ó. É diamante. Certo? E aqui é mk1. E aí a gente segue esse padrão. Diamante. Mk1. Diamante. Mk1. Beleza. Perfeito. Todos os buffers lotados, né? Acredito que quando eu ligar a energia aqui vai dar tudo certo. Só põe uma antena aqui agora. E isso vai consolidar a nossa produção. Só põe uma antena aqui, ó. Isso agora vai consolidar a nossa produção. De sorter... De sorter não. De... O rifador mk2. Ó, já tá enchendo os buffers já. Né? E agora ele vai ficar disponível aqui dentro depois que encher. Então isso quer dizer que... Ó, tá vendo? Ele já tá borrifado ali com os dois pontinhos pra frente, ó. Então ele já tá borrifado já com mk2. Isso significa que esses buffers aqui... Esses daqui estão todos errados. Esses aqui, ó. Então... Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. E esse aqui. E por que eu tô tirando de uma vez? Porque ele não só tá errado... É... A posição que ele tá, mas também a direção dele tá errada. E vamos tirar aqui agora os... Os splitter também, que eles não fazem sentido aqui. Tá? Quando eu fizer o... 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 O mk3, né? Que eu preciso de fibra de nanocarbono. Aí eu vou ter que mudar também ali a do... Pra ficar igual a essa aqui. Aí, tira aqui. E agora eu jogo lá pra dentro de volta. O que eu faço aqui? Pera aí, ó. Eu preciso que isso aqui puxe borrifador mk2. Então, demand. Aí, beleza. E aí, ele demandando. Isso aí. Aí eu já puxo direto assim, ó. Daqui, ele puxa o mk2. Já levantando. Aí, assim, ó. Já é. E aqui, eu só encaixo. Já era. Tá em casa. Tá vendo como vai mudando a blueprint? Quando você vai desenvolvendo ela. Aí, beleza. E agora, esse aqui tem que entrar lá. Sabe o que seria legal? Seria legal se eu passasse ele por aqui, ó. E aí, eu daria o pulinho da... Pulinho da alegria ali, ó. Só pra pirulitar ali por cima, ó. Vou fazer isso. Ele vai vir por aqui. Aí, aqui, ele vai ir com um de altura. Assim. Até aqui, eu acho. Até aqui, ó. Aí, aqui, ele caía ali no zero. Hum, não deu, hein. Deu ruim. Meu plano deu ruim. Eu teria que morrer ali no zero aqui, já. Ok? Eu inventei moda agora, né? Não precisava de tal. Deixa pra lá isso aqui, vai. Aí, já é demais também. Hum, arranquei a esteira inteira. Vai dar ruim aqui agora. Eu arranquei a esteira. Tenho que construir ela de volta. Nossa, aí eu não posso passar por aqui. Agora, tenho que quebrar isso aqui de novo. Ai, Marcelo. Meu Deus do céu, mano. Constrói a tela fora. Essa aqui, pulo aqui. Essa aqui, pulo aqui. Essa aqui, dá um de altura. Aí, pronto. Essa aqui sai. E aí, daqui, a gente já puxa. Vamos passar pelo lado certo aqui mesmo. Fica com gracinha, não. Inventando aí. Esse só vai seguir a blueprint só aqui, ó. Já cai direto lá dentro. Limba. Que esse aqui é o MK1, né? Que vai voltar. Agora, o correto mesmo era eu desconstruir essas daqui, né? E copiar e colar essa aqui. Esse seria o correto. Mas eu não tenho espaço de inventário pra fazer isso. Então, eu vou ter que fazer manual. Pera aí que eu já volto. Aí, pronto. Agora sim. Devidamente abastecido. Então, todo mundo sendo borrifado agora aqui com o Sorter MK2. E aí, depois que a gente tiver o MK3, a gente só troca, né? Esse aqui pra MK3. E automaticamente vai ser borrifado essa produção. Né? Eu... Talvez essa daqui seja a blueprint correta, tá? Pra se copiar. Essa aqui, provavelmente, é a correta. Por quê? Porque mesmo que o material entrasse aqui de volta, o borrifador, ele sairia aqui de novo pra borrifar as produções só. Né? Então, aquela primeira que eu fiz, na verdade, aquela que eu tô usando ali, aquela ali não faz muito sentido. Tá? O certo era levar pra dentro de novo pra sair borrifando outra vez. Né? Mas, ok. Importante aí o aprendizado. Né? E essa aqui, ela vai ter que ficar assim até que eu comece a produzir o MK3. Pra eu produzir o MK3, né? Eu preciso do quê? Da fibra ali de nanocarbono. Né? Eu consigo produzir esse negócio. Pior que eu consigo e consigo produzir bastante já. Tá? Mas eu acho que eu vou ter que produzir ela em outro lugar pra trazer ela pra cá e poder já usar ela já aqui dentro. Ela vai usar praticamente a mesma blueprint aqui do MK2, porque ela trabalha com dois materiais, né? Que é o borrifador MK2, né? E dois borrifadores MK2 e uma fibra de nanocarbono. Olha lá, tá vendo? Pra fazer ela, ó. São três de grafite, grafeno, né? Na verdade. E uma chapa de titânio. Mas, beleza. Pra esse episódio aqui tá ótimo. Vou finalizar por aqui. Deu muito bom. Olha isso, cara. Olha a perfeição disso aqui. Olha isso. Depois vai ficar perfeito, porque vão ficar iguais, né? Todos vão ficar iguais. A blueprint correta é essa aqui, tá? Eu deveria ter feito assim. Mas eu fui desenvolvendo conforme eu fui fazendo. Então, tá bom. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Olha o que é borrifador. Agora eu posso espalhar esse borrifador MK2 aqui por onde eu quiser, né? Só aumentar essa taxa de produção aqui, que tá meio lerdo, né? O que tá acontecendo aqui? Ah, faltou eu... Burro mesmo, né? Faltou aqui. Faltou conectar pra dentro aqui o material. Tá tudo parado as entradas aí. Agora sim, ó. Agora tá subindo, ó. Agora eu vi vontade. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. A gente se vê no próximo episódio.